E aí, galerinha do YouTube aqui que fala o Dead Summer 123 E aqui, digamos que eu tive alguns problemas ali na outra parte Aí eu tive que passar sem gravar E aí eu peguei, já peguei tudo e já tô aqui Vamos continuar aí Ai, caramba Ativar aqui o trem Eu tive alguns problemas no vídeo Ali nas outras partes, aí eu tive que pular logo pra cá Droga Ah, eu quero ver a arte desbloquear, é impossível, mas eu quero ver isso aqui Isaac, volte para o Kaleon e prepara para o lançamento Vamos encontrar o que podemos na briga e nos encontrar lá Se nós vivemos tanto tempo Você está fora da sua liga, Hammond Isso é suicídio, nós vamos morrer aqui A maior confiança em mim é bem notada, senhora Daniels Mas eu tenho uma missão a completar e isso é exatamente o que eu vou fazer Com ou sem você Vocês compreendem os outros? Apenas vamos sair daqui vivo Agora eu tô indo pro trem Agora eu tô indo pro trem Agora eu tô indo pro trem Aleluia Pera aí Puta que aquele elevador é mesmo Ah, filho da puta Não, não acredito que acabou de munição Ai, todos os 12 balas Da puta Ferrou Ah Ataque na Coromorco Uh Ah, sorte que eu tenho vida Trouxe mal Peguei Peguei munição aí Aleluia Agora Agora dá pra sobreviver bastante Ah Carrega mais a vida E o status Cadê o trocinho dele aqui? Ah Tem uma bala Droga Shit Oba Dá pra quebrar essas caixas Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Vamos tentar Pera aí Oh, negão Já sei Hum É minha Essas caixas só tem munição Que boa Ah é mesmo Só tem vida aqui no mundo de inventório também Quer dizer o que? Nossa, boneco parece ser um gay fazendo isso aqui Aaaaah Que demora Ah, nave velha Ah, bosta Ah, não ganhei nada Já sinto nas minhas munições, que bosta Será que eu olhei alguma coisa aqui? Não, não, mais vida, que bosta Eba, vou embora daqui Vou deixar aqueles filhos da mãe tudo lá Que nada Ah, mas fude tudo Erro no sistema Droga Não sai mais daqui agora, agora é fudeu Agora eu vou virar picadinho Eles vão me vender no mercadinho da esquina Agora Aquilo mal, quando eu vou matar eles Fudeu, cê da mãe Aqui, cegueta Ih, essa não Apesar de acabar o bar Ah, munição Uma munição Ah, lá vem mais cara, eu não acredito Puta, agora parou a graça Perdeu a cara esse maldito Ih, agora eu fudeu Ah, meu Deus Tá vindo outra gangguinha ali Ah, eu vou acabar morrendo Ah, eu vou acabar morrendo Ai, meu Deus Agora tá fudido Agora sai tomar na cabeça, porque é ruim, filho da mãe Ah, caramba, tô sem munição É bom pra vocês Eu tô sem munição, posso morrer É uma palhaçada Eu odeio meu trabalho Tá bom Ah, que bosta E agora? Agora vamos se ferrar Ah, eu vou acabar morrendo Não sei Eu sou o capitão O que é que é? Capitão Benjamin Acai 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 Tomaram no centro da goiaba Ah, ah, trouxas Ah, não sou eu Não sou só eu que tô lutando com eles, não, seus bicho Deixa eu ver o que tem pra comprar Vendeu um pouco dessas vidas Caramba, eu sou Medi um pack Opa Lá vai, lá melhora Aleluia Vou sair com essa Dessa pobreza que eu tô Melhora é feita, aleluia Mas meu boneco parece que ficou pior O que posta? Ah, fazer o que? Se eu tenho essa armadura a ver Tô bom, nada pra comprar outro Vem de mão Ah, agora sim Agora sim Agora sim Agora é que eu tô falando Deixa eu ver Ah, tá, eu sei, eu sei Agora eu tô com muitas armas Estou bem armado Agora eu tô com a line gun e uma pulse rifle Agora eu quero ver Tô com uma arma daquilo alvo Ah, que bando de trouxa Ah, filho da morte E é que eu vou dar ela Vou passar pra ela O capítulo 2, aleluia E aí galera A parte 2 fica por aqui Eu vou ver se eu faço mais uma Onde que é a parte 3 Que é do capítulo 2 Vou ver se eu coloco De meus capítulos Vou colocar nos vídeos Sem os capítulos Também Se colocou parte Então falou aí galera Eu vou ver